ocorrece a Elisângela Marques, direto de Sorocaba, minha amiga, ótima tarde. Ô meu amigo, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, quando a gente já viu de tudo, né, Rodrigo? Aparecem outras surpresas, né? Você vê esse rapaz aí que entrou lá na companhia de água em Guarií, ele entrou lá pra furtar vestido de fantasma. Ele colocou uma coberta, né, se cobriu, tem imagens aí que nós estamos vendo agora, ele se cobriu, né, entrou pra fazer o furto, andou um pouquinho lá por dentro, aí tomou uma água, na hora que ele resolveu ir embora, parou, bebeu água e antes de sair ele tampou também, tapou ali a câmera de segurança com a coberta que ele estava usando, né, pra se vestir aí de fantasma. Mas a polícia conseguiu identificar o rapaz, viu, Rodrigo? Ele tem 32 anos de idade, o furto, ele entrou na madrugada de quarta-feira, horas depois desse furto, encontraram esse homem em um bar e ele foi preso. Como é que chegaram até ele, né, como é que conseguiram identificar aí o fantasma? O tênis que ele estava usando, porque esse mesmo tênis em outros furtos, né, em outras gravações, né, das câmeras de segurança que fazem esse flagrante aí, nessas gravações, era o mesmo tênis. Pra você ter uma ideia, ele é investigado em pelo menos 10 inquéritos, curtos em creches, em escolas, também em oficinas mecânicas, em igrejas. Então, agora ele foi preso e está à disposição da justiça. A gente vê de tudo, né, Rodrigo? Um, um desses inquéritos já deveria ser suficiente pra punição, mas nós temos a renitência, a continuidade das atitudes, essa predileção por espaços públicos, escolas, a Elisângela citou, né, escolas, postos de saúde, está dando sopa, não teve, a culpa é da falta de vigilância, a culpa é da nossa falta de senso quanto à punição. Ah, poxa, coitado. Numa invasão como essa ao setor de tratamento de água, ao laboratório ali, o prejuízo que ele pode proporcionar, a gente não leva em conta, que ele já causou, reconhecido pelo tênis, olha lá, ele não muda o jeito de agir, nem o pisante tenta se esconder com o lençol, como fantasma, mas dá uma pisada, entra de cara limpa, rapaz, da próxima vez não se incomode em tirar da tua cama o lençol, vá de peito aberto, porque se pegarmos, teremos outro trabalho logo em seguida, que é o de soltar a alforria para vagabundo, a torta e a direita, está dando nisso. Elisângela Max, direto de Sorocaba, trazendo para a gente informações sobre esse caso em Guareí. Guareí.